Deus tem feito sua obra entre vocês Mas não há sinal do dízimo de Deus Os 10% dados pelos piedosos Pelos perversos são caçados e levados Não estão vocês todos dispersos de Deus Não fazem oposição a Deus Como poderia Ele ver suas maldades Que vocês praticam como algo estimado Deus abnegado tudo lhes deu Mesmo que vocês sofram Ainda ganham tudo o que do céu lhe traz para vocês Ainda assim é tão pouca sua dedicação Mesmo se você dedicar um pouco Mais tarde com Deus suas contas ajustará Você deu a Deus um sorão de areia E pede uma tonelada de ouro Sua contribuição não valerá nada Você não estará só sendo irracional O caminho de hoje tem maldição e chuizou Mas saibam que o que Deus concede Seja julgamento ou castigo Serve às suas urgências É o melhor para vocês Para quem é realmente a obra de Deus Seria apenas para lhes derrubar E a autoridade de Deus revelar Não dependem suas vidas de uma só palavra dEle Porque Deus só lhes ensina por palavras Sem concretizar palavras para lhes matar São suas palavras e sua obra para o homem derrubar Será que Deus mata inocentes aleatoriamente? Quantos de vocês se põem diante dEle De forma inteira buscando seguir o certo? Apenas seus corpos estão perante Deus Mas seus corações vagam ao longe Porque vocês não sabem o que é obra de Deus Muitos de vocês desejam dEle se separar Desejam a vida no paraíso sem juízo Não é esse desejo no coração do homem Deus por certo não está lhe constrangendo Seu caminho é uma escolha própria O caminho de hoje tem maldição e juízo Mas saibam que o que Deus concede Seja julgamento ou castigo Serve às suas urgências É o melhor para vocês Seja julgamento ou castigo